Autoridades políticas estiveram na cidade de Santa Maria ainda no domingo para acompanhar o trabalho feito com vítimas e parentes. A presidenta Dilma Rousseff, que estava em Santiago, no Chile, para o encontro de chefes de Estado, adiantou a volta ao Brasil e veio direto à Santa Maria. Ela visitou vítimas que estão hospitalizadas na cidade gaúcha e prestou solidariedade às famílias que aguardavam o reconhecimento dos corpos. A presidenta não quis falar com a imprensa, mas determinou que seja colocado à disposição das famílias tudo o que for necessário. Entre as ações, está a vinda de equipes especializadas neste tipo de tragédia. Nós deslocamos a Força Nacional do SUS, que é uma força preparada para situações como essa de tragédia e catástrofes. Inclusive, deslocamos a base da força que fica em Porto Alegre, no Hospital Conceição, que são profissionais que já atuaram, como por exemplo, no grande terremoto no Haiti. Então tem preparo não só para a situação crítica, situação aguda, mas também para a organização desse suporte psicológico do atendimento médico aos familiares. O exército e voluntários distribuíram comida e água para quem esperava na fila, para que essas pessoas pudessem aguentar a espera do dia. Joel é psicólogo especializado em luto e veio ao ginásio para prestar atendimento às famílias. Ele contou que cabia a cada profissional ajudar como achava necessário. Se a gente olha assim, eu acredito que cada área consegue enxergar os seus colegas, praticamente todos, né? A gente vê gente que está na faculdade, gente que saiu da faculdade, doutorado, mestrado, professores, está todo mundo aí. É um dia de cuidado com as pessoas, com as vítimas, com as famílias. Toda a responsabilidade de averiguar se as circunstâncias em que isso ocorreu, ela deve ser tratada depois. Agora é a hora do apoio a quem mais precisa.